O processo é lento O processo é lento O processo é lento O processo é lento Não tô dizendo que é fácil O processo é lento Meu nome é Daniel Romero Prado Leite Conhecido como Daniel Leite Tenho 29 anos Eu sou formado em Publicidade e Propaganda Pela Faculdade Casper Líbero Em 2008 Consegui entrar numa agência Já depois de formado Uma agência aqui da cidade Só que durante o processo seletivo Me informaram que eu tava Quase dentro da agência Só que aí Escolheram um estagiário Porque o encargo seria menor Do que uma pessoa que já fosse formada Mas aí eu fiquei pensando Meu, eu preciso começar a trabalhar De alguma maneira E fui lá Bati na porta da mesma agência Falei, ó Eu queria entrar no mercado de trabalho E gostaria de trabalhar Nem que fosse de graça Durante algum tempo Um período X Lá de Dois, três meses Pra eu conseguir pegar Experiência Poder Entrar nesse mercado E ver como funciona também Passou os três meses Que era o meu prazo De eu ficar aqui de graça Queria saber se vocês vão me aproveitar Ou não E resolveram Que não iriam Aí eu também Não queria mais Trabalhar sem receber E aí eu consegui O emprego No jornal Diário do Jacarei Depois de três anos A mesma agência Que eu tinha trabalhado Três meses de graça Me chamou Me fez uma proposta Pra eu voltar pra lá Pra trabalhar agora Recebendo Comecei a me estressar muito Assim Com a correria de agência Não tinha tempo Pra desenvolver Adequadamente Os materiais Que eu precisava Chegou um tempo Que eu não aguentava mais E resolvi Me desligar Uma semana No máximo Abriu a inscrição Pra oficina De Jacarei na Tela Do Wagner Rodrigo A gente teve Alguns exercícios E tal E um deles Foi fazer um vídeo Um vídeo documentário Sobre qualquer coisa O tema livre E o tema que eu escolhi Foi ela falar Sobre a rodoviária Antiga aqui da cidade Que foi um documentário Meu e do Thiago Vinicius E eu conhecia O senhor Que é o Porto Cabelo Que é o Gilmar Que era vereador Na época Que a rodoviária Foi inaugurada E eu falei Ah, vou conversar com ele E tal Porque ele tinha Feito um projeto Que tinha dado nome Pra rodoviária Ele começou a contar Um pouco da história dele E isso nem tava Nem tava mais gravando E ele Chegou com a seguinte frase Quem tem ofício Não falta pão na mesa E nisso A gente saiu lá Nossa A gente podia fazer Alguma coisa Relacionada aos mestres Urbanos Aí sei lá Cinco, seis meses depois Abriu a possibilidade Da LIC E aí A gente Olha Tem aquela ideia Que a gente Teve Na época Que a gente Fiz o vídeo Do Gilmar E aí Começou a minha vida De videomaker Recebendo pra isso Como diretor Da websérie Oficios E dentro desse projeto A gente também Escreveu algumas formações Pessoas de fora Viam dar formação Pra gente Sobre relacionada Ao audiovisual Roteiro Mídias sociais Documentário E durante a primeira Formação que a gente teve Que foi logo no início Da pré-produção Foi com a Drica Que é uma roteirista De São Paulo E ela Um dos exercícios Que ela passou pra gente Foi Tentar achar Essas pessoas Na cidade O que que Poderia ali Ser feito Com elas Um pouco da história Alguma Algumas fotos E tal Pra gente poder Entender Quem são essas pessoas E nisso Cada um do grupo Foi Foi indo atrás De um personagem A gente conseguiu Homenagear essas pessoas Esses senhores Que trabalham Há 50, 60 anos Na cidade Prestando um serviço Que as pessoas Podem achar relativamente Baratos Ou sem muita importância Mas são dessas Pequenas coisas Que saem As grandes histórias As grandes ideias Durante o processo A gente viu Muita sabedoria Neles Com a idade E foi importante Pra gente poder Dar voz Pra essas pessoas Também Que muitas vezes Eu acho que só precisavam De alguém Pra ir lá e ouvir O processo Foi muito interessante Desde a construção Do roteiro Das visitas técnicas Que a gente fazia Pra poder Ver onde a gente ia filmar Onde colocar câmara Onde não ia Até as formações Que a gente teve Pré-projeto Pra poder Fazer um projeto Da melhor maneira possível Principalmente A parte de Formação de documentário Que foi O Rodrigo Da Complô Rodrigo e o Eduardo Com o Sony Da Complô Lá de São Paulo Que eles chegaram Com uma proposta Totalmente nova Pra gente De documentários Mais contemporâneos E tal Isso foi Meio que Sacudiu um pouco A gente Que a gente Tava com uma visão Muito fechada De duas câmeras Com É Com a pessoa sentada E Só conversa E tal E a gente Percebeu Que Que a gente queria Fazer um registro Dessas profissões Hoje em dia Um recorte Delas Então a gente Buscou bem A observação Bem o sentido De não interferir No dia a dia Delas Tentar ser O mais invisível Possível Da maneira Que desse Porque muitas vezes O lugar era muito pequeno Pra gente filmar Isso eu acho Que eu aprendi Com os mestres Do ofício No começo Vai ser difícil Mas se a gente Continuar Se aperfeiçoar Cada vez mais E aprender Com os erros Principalmente Eu acho que a gente Consegue Conquistar o nosso espaço E Fazendo um bom trabalho Eu acho que Portas vão se abrindo Pra gente Independente da cidade Que a gente esteja Seja no interior Na capital Ou qualquer lugar E quando eu tava No segundo Terceiro ano A gente resolveu Formar uma república Lá pra gente poder Morar E dividir o apartamento Pra gastar menos Ficar mais fácil Do que viajar Todo dia E uma dessas pessoas É o Fabrício Que é Hoje Na época ele estudava Geografia Na USP Hoje ele é Coordenador Pedagógico do Angulo A gente morou lá Junto Um ano e meio E tal E Anos depois Cinco, seis, sete Oito anos depois Ele me chamou Pra trabalhar Com ele no Angulo Que ele é coordenador Hoje em dia Primeiro Prestando serviço Como designer gráfico E videomaker E Analei E social media Cuidando das mídias sociais Do colégio Esse ano Ele me convidou Pra dar uma oficina De audiovisual Lá no Angulo Uma experiência nova Na minha vida Nunca tinha dado aula Na vida E tá sendo Bem bacana Essa experiência Mais uma coisa Que eu posso fazer Agora Como Microempreendedor Que eu sou Hoje em dia Aprendi muito Com o Wagner O jeito da oficina Ele compartilhou Comigo As slides Da oficina dele A teoria E tal Agora eu acho que Encontrando Um jeito meu De ensinar E acho Que com certeza Com o tempo Isso vai melhorar Espero também Que melhore Aqui em Jacari Por exemplo Existem várias oficinas De graça Que são ministradas Pela Fundação Cultural Especialidade de Educação E foi E foi por meio Dessas oficinas Que eu fui me encontrando No meio audiovisual Então eu acho interessante Quem se interessa Por isso E quem entrar É Abraçar Essas oportunidades Que Que estão por aí Fundações culturais E oficinas gratuitas Sobre audiovisual E também Outra história É fazer É começar Pega a câmera Mexe Fussa Existem vários Tutoriais na internet Youtube Que ensinam Como mexer Em câmera Pega o celular E filma Alguma coisa Hoje em dia Todo mundo tem celular Tem um Um cineasta Independente Aqui na cidade Chama Vini Trash Vini Trash E ele faz Filmes B E tal E ele É um cara Que eu admiro muito É uma pegada Completamente diferente Da minha Da nossa Do núcleo Mas eu admiro muito Porque ele faz Ele tem uma ideia Ele vai E realiza Independente do que as outras pessoas vão achar Independente do Se tem dinheiro ou não Ele vai e faz E eu acho que Esse é o caminho Se você está com vontade de fazer Quer experimentar Quer saber se é a sua praia mesmo Eu acho que nada melhor do que a prática Então Faz Entra em alguma coisa Inventa um documentário Inventa uma história E filma Você vai ver Ah legal Vou continuar fazendo isso Não curtir Dá muito trabalho Não sei Vou pensar em outra história Processo quase eterno De repetição Irmão É por isso que eu digo Leva fé A parada é essa Não tem outra O negócio é seguir no melhor estilo Contra gordas Numa relax Numa tranquila Numa boa Numa boa